Olá galera, estou aqui de novo nesse espaço alternativo do Galé de Loyola, é isso aí. Vamos para o exemplo 3, no inglês é perfect, mas aqui é aula de matemática, bora lá. Então o negócio é o seguinte, estou no exemplo 3, exemplo básico, nós fizemos o exemplo 1, exemplo 2, estamos no 3. Esse aqui é o básico, não tão básico assim, né? Mas vamos lá, ele ainda é bem fácil. Vamos prestar atenção, nesse meu exemplo eu tenho lá um triângulo retângulo, e nesse triângulo retângulo eu tenho esse segmento, esse lado que mede 15, esse que mede 20, e esse que mede x e eu quero encontrar x. Bacana! Primeira coisa que você tem que fazer, perceber o que cada coisa aqui é, o que eu tenho, o que eu quero calcular. Então se você perceber, esses lados que eu conheço a medida, o 15 e o 20, formam um ângulo de 90 graus. Portanto, eles são os catetos. Legal, né? Essa medida desse segmento aqui, esse x, que forma 90 graus, com esse lado desconhecido, que é a hipotenusa, só pode ser ela, porque está oposto a 90 graus, é a altura relativa à hipotenusa. Se você pegar o seu caderninho, você vai ficar meio que desesperado, se você estiver começando a estudar agora. Porque não existe uma relação métrica que relaciona de forma direta a medida da altura com os dois catetos. Mas na primeira relação métrica que eu falei lá no vídeo das relações, a primeira, se você voltar no vídeo lá, você vai lembrar, ou então no seu caderninho, se você anotou. Fala assim, que a altura, a altura vezes a hipotenusa, que aqui eu não sei quem é, é igual ao produto dos catetos. Legal. Se eu tivesse a hipotenusa, Xanchão, eu ia ser tão feliz, porque eu ia conseguir resolver o problema. Legal. Se você não tem a hipotenusa, mas tem os dois catetos, você consegue encontrar a medida da hipotenusa. Como é que faz isso mesmo, Xanchão? Lembra aí, aluninho, se você tem a medida de dois catetos e que é a hipotenusa, você tem que usar o teorema de Pitágoras. É isso mesmo. Por quê? Porque com o teorema de Pitágoras, você consegue encontrar a medida da hipotenusa. Diz assim o teorema de Pitágoras. A hipotenusa ao quadrado é igual a um cateto, que nesse caso é 15 ao quadrado, mais o outro cateto ao quadrado. Algumas perguntas que a galera me faz, que eu fico esse meio bolado, mas vou responder. Xanchão, e se eu colocasse o 20 ao quadrado e depois o 15 ao quadrado? Aluninho, é soma. A ordem das parcelas não altera a soma, mas tudo bem. Então vai ficar assim. A hipotenusa ao quadrado é igual... Bom, 15 ao quadrado é 225. 20 ao quadrado é 400. Então eu vou ter que a hipotenusa ao quadrado é igual a 625. Então a hipotenusa é a raiz quadrada de 625. Então eu vou ter que a hipotenusa é 25. Legal. Agora sim, você tem a medida da hipotenusa. Então se eu apagar aqui, eu sei que aquele A que eu acabei de calcular é 25. Nossa, senhora, agora eu consigo fazer. Que bacana. Por que você vai conseguir fazer? Porque você sabe que a medida da hipotenusa vezes altura é igual a cateto vezes cateto. Nas letrinhas lá da minha representação ficava A vezes H é igual a B vezes C. Ou seja, hipotenusa vezes altura é igual a cateto vezes cateto. Então é só fazer, né? 25 vezes X é igual a 15 vezes 20. Esse 25 que está multiplicando passa dividindo. Então eu vou ter que X é igual a 15 vezes 20 dividido por 25. E aí dá para simplificar, né? Se eu simplificar o 15 com 25, aqui vai dar 3 e aqui vai dar 5. Dá para simplificar ainda o 5 com 20. Aqui vai dar 1 e aqui vai dar 4. E aí basta multiplicar 3 vezes 4 para encontrar a medida X, que será 12. E aí pode ser 12 centímetros, 12 metros. Depende do que o problema estiver falando lá no início, né? Beleza. Então, usamos aqui duas relações métricas para encontrar um valor desconhecido. Isso pode acontecer, senhora? Pode não. Vai acontecer mais um bocado de vezes, né? Mas aí a gente está no nível 2, né? Quer dizer, nós estamos quase chegando lá onde a gente quer. Bacana. Continua treinando, porque relação médica vai cair na prova do chanchão. Faz a listinha e eu estou junto contigo. Beijo. Fui. Tchau, tchau. Tchau. Legenda Adriana Zanotto